E nós vamos ao vivo com o nosso querido Eliezer Rodrigues, nosso repórter, nosso jornalista, que está em Timon e mais precisamente acompanhando a visita do ministro das comunicações, Juscelino Filho, que está lá em Timon. Eliezer, primeiro é um prazer estar recebendo você nessa cidade maravilhosa que é Timon e trazendo informações, me parece que grandes informações a respeito da visita aí do Juscelino Filho a Timon, sempre com grandes novidades, né? É com você, meu querido, bom dia. Bom dia, Vanduza Coelho, bom dia a toda a audiência. Nós estamos no local da solenidade, onde vai acontecer a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação da Avenida Coeb, uma obra bastante aguardada no município de Timon. Vai facilitar a mobilidade, vai representar também um ganho na saúde pública. Logo mais, chegam aqui nesse local a prefeita de Naive Loso, o senador Everton Rocha, o ministro das comunicações, Juscelino Filho, que são parceiros da gestão municipal. E agora nós vamos conversar com o secretário municipal de infraestrutura, Lourival Júnior, que tem detalhes dessa obra que vai ser executada no município de Timon. Secretário, bom dia. Bom dia, na prática, o que vai ser entregue ao povo de Timon? Bom dia, Eliezer, bom dia aos telespectadores da TV O Dia. Hoje estamos muito felizes, a prefeita hoje vai assinar o serviço para a pavimentação, implantação de pavimentação da Avenida Coeb, junto com o nosso ministro das comunicações, Juscelino Filho e nosso senador Everton Rocha, grande parceiro da cidade de Timon. Nessa avenida, são 4 quilômetros de pavimentação, partindo lá da Avenida Luiz Firmin de Souza até a Avenida Presidente Médicos, que é a nossa BR-316. São duas pistas, é uma avenida dupla, com canteiro central e treinagem superficial. Ela vai cortar nove bairros da cidade, vai ser uma avenida de grande mobilidade da nossa cidade. Qual o volume de recursos que deve ser aplicado através dessa parceria do governo federal com a prefeita de Naive Loso? Essa avenida é uma emenda do deputado Juscelino, hoje ministro, a valor de 10 milhões, com articulação do nosso senador Everton Rocha, para a pavimentação da Avenida. Prazo de execução? Prazo de execução são de seis meses, então a gente quer até o final do ano, estar entregando essa grande avenida para a população. Uma demanda antiga, na verdade, sendo respondida agora à população. Como eu falei já no começo, é com grande alegria que essa avenida foi projetada ainda no começo do governo de Naive. Porque a prefeita, além de ser conhecida como primeiro lugar na educação, ela também é conhecida como a prefeita das grandes obras da cidade de Timor. Vamos citar algumas do Canal da Esperança, tem a Avenida Parnarama, tem a Avenida Coéb, que ela está fazendo agora. E tem outras que vai vir, que a Preta vai falar, que vai ser a Avenida Tiúba até a BR e a Luiz Firmin de Souza até o entroncamento. Então é com imensa alegria que a gente vai estar nessa grande festa, para no final do ano estar entregando essa avenida bonita, revitalizada e implantada. Muito obrigado pela participação do secretário de Infraestrutura de Timor, Lourival Júnior, trazendo esses detalhes. E eu vou pedir que o nosso cinegrafista, o nosso repórter cinematográfico, o Sérgio Néstor, mostre um pouco da movimentação, da concentração de pessoas aqui nesta solenidade. De fato, uma solenidade muito prestigiada. Diversas autoridades, não só de Timor, mas de toda a região, estão aqui neste ponto de concentração, para receber o ministro Juscelino, para receber o senador Everton Rocha, a prefeita de Naí Veloso, para celebrar essa grande conquista, hoje anunciada ao município de Timor. É resultado de parceria administrativa, é resultado de parceria política. Portanto, são muitos os motivos para se comemorar. Uma solenidade que deve iniciar instantes. E nós continuaremos aqui, Vanusa Coelho, trazendo os detalhes. Assim que a prefeita chegar, com o ministro, com o senador, nós vamos buscar aqui uma nova oportunidade para conversar com os telespectadores do Bom Dia News, para conversar com você aí no estúdio, e trazer, de fato, toda a cobertura desse evento festivo, hoje, no município de Timor. Eu volto com você, Vanusa Coelho. Muito obrigada, Eliezer. A qualquer momento, teremos você aqui novamente para trazer mais informações diretamente da cidade de Timor. Timor é uma cidade que não incha, uma cidade que cresce. É uma cidade que tem um desenvolvimento extremamente sério, comandado por uma mulher de muita fibra e coragem. A gente sempre, a cada segunda-feira, a gente traz algumas informações do que acontece na cidade. E é muito importante também a gente deixar bem claro para você que está assistindo o nosso programa, que nós fazemos questão de estar sempre mostrando o que de fato acontece. Você sabe que quando uma cidade tem algo a oferecer, tem algo verdadeiramente a transmitir, a gente sabe que o melhor é quando a população vê. E a gente sabe de verdade que você que está assistindo o nosso programa precisa estar por dentro dessas informações todas. Mas, olha, uma coisa eu posso lhe dizer. A partir do momento que você tem uma cidade que faz um trabalho, onde ela mostra o que está acontecendo, onde ela traz de fato as obras que estão sendo feitas e traz esse diferencial, é muito bom.